Em certas situações, pode haver uma conservação parcial de momento linear ou momento angular. Por exemplo, vamos considerar só o caso de uma partícula. Imagine, por exemplo, uma partícula em movimento no potencial gravitacional produzido por alguma distribuição de massa. Então, partícula no potencial gravitacional de uma certa distribuição de massa. Em coordenadas cartesianas, a lagrangiana dessa partícula vai se escrever na forma T menos V, onde essa energia potencial é a gerada pela distribuição de massa. Essa energia potencial seria a massa da partícula vezes o potencial gravitacional criado pela distribuição de massa. Olha, observem, a energia cinética é automaticamente invariante sobre rotações e translações. Translações não afetam a velocidade, então isso aqui não muda. E rotações também não mudam, porque isso aqui é um escalar. Isso aqui é o V, escalar V. O módulo, portanto, é o quadrado do módulo do vetor velocidade. Ora, o módulo de um vetor não se altera sobre rotações. A rotação só altera a direção de um vetor, não altera o comprimento dele. Então, a energia cinética é completamente invariante sobre translações ou rotações. Então, as eventuais invariâncias da lagrangiana vão se dever a invariâncias da energia potencial. Então, quem vai ditar as propriedades de simetria da lagrangiana vai ser essa função potencial V de x, y, z. Imagine que essa energia potencial seja gerada por um plano infinito de massa. Imagine uma camada muito fininha de massa, muito extensa, e uma partícula se move no potencial gravitacional dessa distribuição de massa, um plano infinito. Distribuída homogeneamente, ou uniformemente. Então, nós temos uma distribuição homogênea, uniforme de massa, num plano infinito. E a partícula se move, então, sob a ação da força gravitacional produzida por essa distribuição de massa. A nossa pergunta é quais são as componentes do momento linear dessa partícula e quais são as componentes do momento angular dessa partícula que se conservam? Nós temos que verificar quais são eventuais translações que não modificam esse potencial e quais são eventuais rotações que não modificam esse potencial. Tá bom? Então, veja o seguinte, vamos escolher eixos aqui, por exemplo, desse jeito. Se forem feitas translações, vamos começar com a direção X, se for feita uma translação na direção X, essa distribuição de massa é alterada? Ou, imagine o seguinte, se você caminhar ao longo da direção X e olhar para a distribuição de massa, você vê alguma mudança? Não. Isso aqui é infinito. Tá certo? Então, essa distribuição de massa é invariante sobre translações na direção X. Portanto, PX, o momento linear na direção X da partícula, é constante, porque essa Lagrangiana vai ser invariante sobre translações na direção X. Em relação à direção Y, a mesma coisa. Agora, essa distribuição de massa é invariante sobre translações na direção Z? Não, se você caminha na direção Z, você vai se distanciando cada vez mais daquela distribuição de massa. Então, não há razão para supor que haja invariância em relação a translações na direção Z. Então, nós podemos garantir que essas duas componentes são constantes. Mas não podemos afirmar nada em relação a PZ. provavelmente não será constante. Agora, em relação ao momento angular, olhem para o eixo Z. Se for feita uma rotação em torno do eixo Z, essa distribuição de massa se modifica? Não. Imagine que o plano seja aqui o chão. Se você olhar nessa direção, ou olhar nessa direção, ou qualquer outra direção, você vê exatamente a mesma distribuição de massa. então a componente do momento angular na direção Z é conservada. Agora, essa distribuição de massa é invariante sobre rotações em torno de X ou em torno de Y? Não, olha aqui. É como se a massa fosse distribuída aqui, não é dessa maneira. Se for feita uma rotação, agora a distribuição de massa está diferente, num eixo aqui ou aqui. só não muda nada se a rotação for em torno desse eixo. Isso aqui é infinito, mas uma rotação em torno desse eixo ou em torno desse, leva a você observar uma distribuição de massa diferente. Então, não há razão nenhuma para supor que LX e LY sejam constantes. Então, por causa dessas simetrias parciais, nós podemos concluir que essas quantidades aqui são constantes de movimento. Outro exemplo, massa distribuída homogeneamente num cilindro finito. Digamos que haja massa distribuída homogeneamente nesse cilindro circular. Podemos escolher eixos aqui assim. Olhem aqui rapidamente para a figura. Essa distribuição de massa apresenta alguma simetria translacional? Não. Se nós não movimentamos nesta direção, nesta ou naquela, nós vamos vendo uma distribuição de massa diferente. Agora, esta distribuição de massa apresenta alguma simetria rotacional em torno em torno de que eixo? O eixo Z, o eixo de simetria do cilindro. Rotações em torno do eixo Z não modificam a distribuição de massa. Não é o caso para rotações em torno de X ou de Y. Então, para uma partícula se movendo no potencial dessa distribuição de massa, a única quantidade conservada que nós podemos garantir é a componente Z do momento angular. Agora, só para terminar com esse tipo de exemplo, se esse cilindro fosse infinito, se esse cilindro se estendesse indefinidamente, haveria mais alguma coisa conservada aí? O que seria conservada? Se o cilindro for infinito, aparece uma simetria translacional na direção Z. Então, nesse caso, teríamos PZ igual a constante além do LZ. Mas, para um cilindro finito, só LZ é constante de movimento. pz Legenda Adriana Zanotto